Salgueiro A chance dá a bora Flore e chacou Slog e chacou A chance a vitória A chance a vitória A chance da vitória É força, é poder, o ala, vinte, oió, o barco, sou Ao rei maior, em pedra, quando a justiça pesa O alo já carrega, a fúria do tambor No vento, a sedução, o olhar O verdadeiro amor, o ala, é o terror E no sacrifício de o bar, o baxi, o bar Lá vem salveiro, o ala da feireira É a lei da guerra, vem de Aruanda Pra vencer a guerra, vença o justo e ser Na nação da cor, samba corre, gira, gira pra chão Olha a carreireira, é a lei da guerra Vem de Aruanda, pra vencer a guerra Vem de Aruanda, pra vencer a guerra, vença o justo e ser Na nação da cor, samba corre, gira, gira pra chão Rito sagrado, rito sagrado, ali axé A igreja no cantor pé, atenção meu orixá É água pra vencer, fogueira pra queimar Com seu oxê, chama pra purificar É Bahia, Bahia Teus olhos ainda estão brilhando Hoje manejados de saudade Incorporados de felicidade Com o mundo bombar, só pro meu protetor Com o mundo bombar, só pro meu protetor Com o mundo bombar, só pro meu protetor Com o mundo bombar, só pra salvar, oh mãe me chega, oh Pachado desce, o terreiro treme Hoje o roubar, quem não teme, não teme Canta com ronidade Colori xampô, ei-eu Colori xampô, ei-eu Cabe-se lei, meu padroeiro Traz a vitória pro meu salveiro Colori xampô, ei-eu Colori xampô, ei-eu Cabe-se lei, meu padroeiro Traz a vitória pro meu salveiro Mas vou beijar A batalha mistura no mar É força, é poder Com bala, pico e dó Com o barco, sou alvejão É guerra, quando a justiça pesa Forra no jacarém A fulha do tambor No vento a sedução Foi a guerra O verdadeiro amor Para ele E o sacrifício de louvar Por baixo de louvar A gente sofre, fora da penteia É a lei da guerra Nem criar um andar Pra vencer a guerra É justiça e fé Traz a vitória pro meu salveiro Samba, corre, gira, gira pra chão Forra na penteia É a lei da guerra Nem criar um andar Pra vencer a guerra É justiça e fé Traz a vitória pro meu salveiro Samba, corre, gira, gira, gira pra chão E o sagrado a iaxé A igreja no candomblé A pensão meu loja É água pra vencer Porque era pra queimar Você hoje Chama a margem de lá Bahia, Bahia, Bahia Bahia Os olhos ainda estão brilhando Hoje parejados de saudade Incorporados de felicidade Vamos, 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 vamos Salve o meu proveiro Nada pra saudar Opa, nem enxerga o Machado Machado, décimo, terreiro, treme Hoje, o opa Quem não quer não treme Todos lhe chamam managing o isso não é um Traz a vitória pro meu salteiro Como lhe chamou E eu Como lhe chamou E eu Pra ver silêncio Eu quero a vitória salteira Traz a vitória pro meu salteiro Traz a vitória pro meu salteiro Traz a vitória pro meu salteiro É É É É Axé